Vou perguntar para vocês, essa noção do paraíso, eu acho que, vou fazer uma brincadeira agora, é brincadeira, gente, é um pouco um erro de marketing da Bíblia, porque a Bíblia te dá a ideia de um lugar fantástico e todo mundo quer ir para o paraíso, mas é justamente o contrário, é onde Adão e Eva estão imaturos completamente, porque não existe o livre-arbítrio, ali está Deus falando isso e aquilo, e de repente quando eles são expulsos, o fato deles serem expulsos nus, eles são expulsos para a vida, e a primeira coisa que eles fazem é uma cagada, que eles vão lá, os filhos matam, um, o outro mata, então é uma coisa assim, depois que o homem tem o livre-arbítrio, ele pode ser feliz. Desculpe. Gostei, agora sim. Vai deu choque, a Cisânia está lançada. Deixa os católicos falar. É que o Éden, o Jardim do Éden não é sinônimo do paraíso, a Bíblia fala muito pouco do paraíso. O Antigo Testamento praticamente nada, Jesus fala de uma situação melhor do homem rico ou do homem pobre na pará, mas quem inventa o paraíso com setores, subdivisões, isso é a Idade Média, e Dante talvez seja o último. Existe uma história do paraíso de André Limón, do qual ele analisa essa vontade do paraíso. Mas há uma coisa interessante para você pensar, Barba, todo mundo começa a ler o Inferno da Divina Comédia de Dante, 34 cantos, fabuloso. Canto segundo, é fabuloso. E chega ao purgatório, perde energia. E no paraíso, 90% abandona o livro. O paraíso não dá nem para ler. Marquitana, de um conterrâneo, dizia que o paraíso parece um domingo à tarde, certo? Ele é muito pacífico. Eu acho até, isso que o carnal levanta, Bárbara, que é uma coisa muito forte. Acho que a gente só tem a ideia de paraíso, recontando aí a narrativa hebraica, a gente só tem a ideia de paraíso porque eles saíram de lá. Para quem está de modo contínuo no paraíso, ele não seria percebido. Se você está num local paradisíaco em que não existe a percepção da lacuna, ele não seria notado. Não havendo latência, não havendo o recuo, não haveria percepção. Então, só há a ideia, retomando o Milton aí, da noção do paraíso, porque ele foi perdido. Perdido. Se ele não fosse perdido, nós não teríamos o desejo, como o carnal estava lembrando agora. Por isso, acho que não há, de fato, uma elaboração, nem na Bíblia judaica, nem na Bíblia cristã ou na literatura islâmica, de alguma coisa que faça um descritivo. Quase que, Platão é mais específico pré-cristianismo em relação ao que seria o lugar da ausência da verdade, do afastamento da fonte da pureza, do que até aquilo que, como lembraria o Pondé, a comunidade hebraica produziu, não é? Perfeito. Voltando à tua questão, Bárbara, a relação entre livre-arbítrio e felicidade, você tem aí, aprendi com alunas junguianas, uma interpretação da queda, do mito da queda, na Bíblia hebraica, ninguém cai de lugar para lugar nenhum. Não existe essa referência espacial, né? Mas é o mito da queda como espécie de narrativa arquetípica do nascimento da consciência. E, na medida que há o nascimento da consciência, você tem que fazer escolhas, aí fica difícil. Fica difícil, inclusive, porque você não sabe nunca se você está fazendo uma escolha mesmo ou está sendo induzido. Por isso que, quando algumas psicólogas falam para você, a vida é feita de escolha, você tem vontade de bater nela, porque, na verdade, você não, talvez tenha feito uma escolha e meia na vida. Então, eu acho que, sim, a relação entre livre-arbítrio e a felicidade torna isso complexo. Mas eu entendo, Bárbara, que hoje, retomando a história da abelha que o Karnal falou e você pegou, eu tenho a impressão que, hoje, a gente tem um certo entendimento de felicidade, muito de colméia de abelha. Quer dizer, o objetivo é que não exista nenhum sofrimento, nenhum impasse. E a forma como se educa muitos jovens e filhos e crianças é para que o mundo sempre esteja dizendo sim, para que tudo seja muito tranquilo e muito seguro. Então, eu tenho a impressão que um dos projetos de felicidade é a construção de um paraíso no modelo de abelhas. Eu não estou entrando na questão coletivista da abelha, eu estou entrando na questão um zumbi da abelha, certo? Então, ninguém vai amadurecer nunca mais. Ah, mas eu acho que o déficit de amadurecimento já é apontado por literatura específica em psicologia já há algum tempo. Tem muito livro que fala disso, certo? Já o Leste, que a gente... O Cristo Coleste, nos anos 70, já apontava uma redução na cultura do narcisismo da condição do amadurecimento. Você tem elementos quase comportamentais, sai mais tarde de casa, ganha menos, não assume relacionamento longo, não quer ter filhos. Eu acho que tem a literatura especializada, mostra uma gama de fenômenos que apontam para uma redução do amadurecimento e um alargamento, a adolescência que nunca existiu, passou a existir, sei lá, até os 18, agora vai até os 48. E logo, logo vai... E é desejado. É, e logo, logo vai constar como um direito da pessoa, assim, responsável até os 48. Mas eu quero completar uma coisa, disse que a Barba, antes que a Tati e o Biratã... Algo que você levantou que é muito forte, quando na narrativa hebraica Adão e Eva percebem que estão nus, a ideia não é moral, a noção naquele momento é que tem corpo, e corpo sofre, precisa ser sustentado, tem que ser protegido, tem que ser abrigado. A noção de que ambos estão nus não tem a ver com uma questão de pudor, tem a ver exatamente com a noção que a partir dali, isto é, vai sofrer, vai ter que ganhar o pão com aquilo que é o suor. E nesse sentido, a nossa corporeidade, em grande medida, ela é a que nos conduz, em princípio, a um sofrimento que agora se busca, e o Poder lembrou bem isso, ser retirada, com a noção de que a gente anestesia nossa corporeidade, que a questão central, ela está mais colocada no nível mental. Então, não é ficou nu apenas, é ganhou corpo. Então, não é ficou nu apenas, é ganhou corpo.